O presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, João Henrique Blasi, foi homenageado pela Assembleia Legislativa. A moção de aplauso é um reconhecimento ao trabalho do desembargador, que foi deputado estadual por quatro mandatos e que está à frente da presidência do tribunal desde fevereiro deste ano. Para mim tem um valor muito especial, pelo fato de ter estado aqui na Assembleia, cumprindo mandatos que me foram otorgados pela população de Santa Catarina e recebo essa homenagem em nome de todo o Poder Judiciário, pela parceria, pela contribuição, pelo muito que o Judiciário e o Legislativo de Santa Catarina têm feito pelo Estado. Durante a homenagem, os participantes destacaram a importância do Judiciário catarinense, com destaque para o papel social da entidade em programas como o Lar Legal, voltado à regularização fundiária, e o Novos Caminhos, que busca a inserção de menores em situação de abrigamento no mercado de trabalho. O deputado Emerson Stey, do MDB, foi o proponente da homenagem. Vem fazendo um grande trabalho à frente dessa entidade importante para Santa Catarina e demonstra a parceria do Judiciário com o Legislativo de Santa Catarina e ele ter vindo aqui, numa homenagem, claro, simples, mas de coração, para receber da mão do presidente, o deputado Mauro Nadal, essa homenagem. Acho que é a homenagem dos 40 deputados estaduais para o nosso presidente do TJ, mas que também contempla todos os desembagadores e funcionários do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que são também de fundamental importância para o crescimento e desenvolvimento do nosso Estado.